Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza. Hoje eu vou demonstrar um circuito bem simples que você pode utilizar como reset de segurança do ESP32 ou até mesmo outros microcontroladores. Deixe seu like, se inscreva aqui e acompanhe com atenção. Vídeo que é um oferecimento da Raiza, raiza.com.br para turbinar o seu laboratório de eletrônica. Na sua compra na Raiza, utilize o cupom WRKIDSRAIZA para 7% de desconto em toda a loja. Vamos para o vídeo de hoje? Segura aí! É um circuito bem simples, nós sabemos que o ESP32 é alimentado com 3.3 volts, então nós vamos alimentar o circuito também com a mesma tensão. E o objetivo deste circuito é provocar um reset ou reinicializar o ESP32 quando esta tensão cair por algum motivo. Vamos supor que você está usando uma fonte que sofreu um curto circuito ou está com sobrecarga e a tensão cai. Ou está com uma bateria que está alimentando o seu circuito por algum motivo, descarga de bateria ou outro cai esta tensão e você precisa que o ESP reinicie, caso ocorra essa queda ou outro microcontrolador que você for utilizar. Mas se você utilizar algum com 5 volts, você só modifica a alimentação aqui para 5 volts. Nós vamos utilizar aqui 3 diodos de sinal 1 N4148 ou similar, pode ser 1 N914 também. E estes diodos vão ter uma queda aqui de 3 vezes 0,6 volts aproximadamente. Diodo de silício, cada um tem um 0,6 volts de queda, 0,6, 0,7. Então aqui nós teremos 1,8 volts. E eu tenho aqui também 0,7 da VBE do transistor. 0,6, 0,7, vamos considerar 0,6 volts da VBE do transistor. E temos no total uns 2,4 volts. Este é o valor que, quando esta tensão atingir, vai colocar nível lógico baixo aqui. Pois em uma situação normal, com 3,3 volts aqui, nós teremos o transistor conduzindo, teremos tensão sobre o resistor de 10K, teremos aqui em torno de 3,3 volts. Então, neste ponto, o processador estará funcionando sem problema nenhum. Caiu a tensão por algum motivo, chegando ali próximo de 2,4, 2,3 volts, cai instantaneamente para 0, este valor aqui. É que está a sacada deste circuito aqui. Caindo para 0, eu envio um nível lógico baixo no pino de reset do ESP32, e ele reinicia. Você pode, na reinicialização, ter algum tratamento em software que informe ao usuário que o sistema reiniciou. Enfim, vai do seu sistema. O mesmo vale para outros processadores que você pode utilizar, STM32, por exemplo. Também tem a linha PIC, que você pode trabalhar, mas daí utilize mais 5 volts, AVR, MSP430, e por aí vai. Então, este circuito é bem bacana. Eu já estou com ele aqui, montado, BC327, PNP, os 3 diodos, 10K, resistor, 470 ohms, e nossa fonte de bancada. Você pode utilizar um zener aqui, caso prefira. Poderia ter um zener de 1,8 volts, sem problema nenhum, ou outros valores, no caso de outras tensões, que você queira detectar. Vamos ligar nossa fonte de bancada, e alimentar o circuito aqui com 3,3 volts. E vamos realizar a medida com o multímetro. Este é o Kifle de 6,5 dígitos que a Heiser nos emprestou para trazer este tipo de conteúdo para você. O DM6500, um excelente multímetro de bancada. E vamos medir aqui as tensões do circuito, começando com a nossa própria fonte. Então, na fonte nós temos aí os 3,3, 3,29 volts, como você pode observar. E temos aqui na base do transistor, em uma situação normal, 2,44 volts, que é a queda de VBE do transistor. Estamos polarizando ele com os diodos. Então, nós promovemos a queda de VBE. Então, faz sentido aí. 3,3 menos 0,607. E a nossa tensão que vai para o reset do processador. Praticamente os 3,3 volts, 3,24 volts. Você observa agora. Agora, vamos medir aqui direto com o Fluke, para que você consiga ver o sistema atuando em tempo real. Então, nós temos os 3,3, praticamente aqui, 3,25 volts. Você pode acompanhar aqui no display da fonte a tensão caindo. Então, vamos simular aqui uma queda de tensão da nossa fonte. Então, veja que vai caindo. E quando atingirmos aquele valor de 2,4, 2,3 aproximadamente, nós temos a tensão indo a zero. Está aí. zerou completamente em 2,3. Em 2,4, o processador já teria reiniciado, pois tem 0,7 apenas. 2,5, ainda temos o suficiente para manter o dispositivo funcionando. Caiu para 2,4 e certamente iria reiniciar. Em 2,3, você vê que a tensão cai a zero. Então, um circuito bem interessante. Para quem estuda microcontrolador Spic sabe que estes dispositivos tem o Fuse de Brownout que você configura, normalmente é uma tensão fixa de 4,3 nas famílias de 16, 16F, 12F, 4,3 volts. E nas 18 nós temos algumas opções de tensão. Mas, utilizando este arranjo aqui, você poderá configurar outras tensões também para a linha PIC, por exemplo. Mas aqui estamos apresentando com os 3,3 que utiliza o ESP32, STM32 e outros. Tá certo? Mais um vídeo em parceria com a Raiza. Se gostou, deixe o seu comentário aqui, compartilhe bastante. E eu quero lembrar a todos que estamos com os cursos em promoção. Não deixe para depois a promoção. Utilize o cupom WR12ANOS está na tela para você. Pelo aniversário WRKITS todos com 50% de desconto. Acesso vitalício. Links na descrição em vista hoje mesmo. Não faltam muitos dias para terminar. Concluímos mais um vídeo em parceria com a Raiza. Muito obrigado por assistir como sempre maratônio dos nossos conteúdos. Temos quase 4 mil vídeos aqui no canal. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima. e até a próxima.